Fala, galera! No episódio de hoje, hum, bem youtuber, né? Hoje nós vamos começar falando sobre iluminação. A luz e a sombra são elementos fundamentais no audiovisual. E atenção para a vinheta! Eu fiquei surpreso com a quantidade de tipos de luz que existem. A gente pode usar uma luz dura, suave, direta, indireta, rebatida, difusa. E uma iluminação pode ser criada com vários pontos de luz. Ou seja, rola de misturar todas elas. E dá para fazer isso usando o que tu tiver em casa. E também dá para usar a luz do sol. E tem algumas regrinhas para ajudar a fazer aquela luz da hora. Por exemplo, para iluminar uma pessoa, existe a regra dos três pontos. Que é assim, ó. Tem a luz principal, que é a mais forte e fica a cerca de 45 graus da pessoa. A segunda luz é de preenchimento. Fica do outro lado e é para iluminar as sombras do rosto. E já aqui é a regra dos três pontos, tem a última que dá um charme. Fazendo um contorno atrás da cabeça da pessoa e descolando ela do fundo. Vou mostrar na prática para vocês e já explico alguns truques também. O cenário vai ser esse e o modelo vai ser... Eu mesmo. Essa vai ser a luz principal. Uma iluminação natural e difusa. A cortina vai diminuir a intensidade da luz que vem lá de fora. Por isso, ela é difusa. E se tu não tiver uma cortina, dá para prender um lençol na janela. A luz de preenchimento eu vou usar esse rebatedor aqui. Isso aqui vocês encontram em qualquer papelaria por aí. Aqui ele já está rebatendo a luz que vem da janela. Agora só volta a luz de contorno, que vai ser o meu abajur. Eu fiz uma luz suave e difusa com papel celofane verde. E aí, fiquei bem iluminado? Esse lance de luz é massa, né? Para gravar os vídeos de skate, a gente usa bastante a iluminação natural. Esse tipo de luz muda bastante conforme o lugar, o clima e a hora do dia. Tem que ter sorte ou marcar o rolê na hora certa e de olho na previsão do tempo. Mas mudando de assunto, tu já ouviu falar em ISO, velocidade e diafragma? Agora vamos conversar sobre esses três elementos que estão muito relacionados com a luz. Vou explicar e mostrar uns exemplos. O ISO está relacionado com o sensor da câmera. E aqui nas configurações, quanto maior o ISO, mais sensível ela fica para captar as imagens. E aí, tem a velocidade. Mas não, eu não estou falando da Velona Skate. A velocidade que eu estou falando é a do obturador, que é tipo uma cortina. Ele fica abrindo e fechando para controlar o tempo que a luz entra no sensor da câmera. Quando a velocidade é alta, menos luz entra. E além disso, temos a sensação de uma imagem mais congelada. E quando a velocidade é mais baixa, a imagem fica com mais luz e formam-se esses borrões. E aí, por último, o diafragma, que é como a pupila do nosso olho, que no escuro fica bem aberta. E no sol, super fechada. Então, quanto mais aberto o diafragma, mais luz entra. E quanto mais fechado, menos luz. Além disso, ele também controla a profundidade de campo, que é o quanto de nitidez temos a partir do lugar onde está o foco. Com o diafragma mais aberto, a profundidade de campo fica menor. E quando ele está mais fechado, a profundidade é maior. A maioria dos celulares também tem uma versão manual, onde podemos alterar esses elementos. Menos a abertura do diafragma, já que o celular não tem diafragma. No meu celular, é assim, ó. Sabe como é, né? Eu já falei aqui. Quanto mais a gente pratica, mais tranquilo fica. Então, vou lançar um desafio pra vocês. Faz uma foto com cada uma dessas configurações. ISO alto, ISO baixo, velocidade alta, velocidade baixa. Enfim, coloca tudo em prática. É, foram muitos assuntos até agora. Eu sei, mas ó, não acabou. Agora o papo é sobre uma coisa que no skate tem muito. Movimentação. Já no audiovisual, existe a movimentação dentro do enquadramento e fora do enquadramento. Dentro, é quando os objetos ou personagens que filmamos se movimentam. E fora, são as movimentações de câmera. E ó, tem vários tipos de movimentação de câmera. Se liga só. Tem a panorâmica, que é o movimento na horizontal. Esse movimento é muito usado em planos que querem mostrar o ambiente. E também pra acompanhar a movimentação dos personagens ou objetos dentro do plano. Já a movimentação de tilt é de cima para baixo ou de baixo para cima. Normalmente, é um movimento mais suave e curto do que a pan. E já vamos pro próximo. O dolly é o movimento onde a câmera se aproxima ou se afasta da pessoa ou do objeto gravado. O próximo tem um nome bem descritivo. É o movimento de chicote ou tomada de reação. É o movimento de câmera brusco e a imagem fica até borrada. Esse movimento é usado quando algo chama a atenção do personagem ou para transmitir uma passagem de tempo. Já na câmera subjetiva, a cena é vista como se fosse o olhar do personagem. E é muito massa. A câmera vira tipo um participante da ação. Pra quem assiste, é como se tu mesmo fosse o personagem. Bah, uma viagem. Falando tanto de movimentação de câmera, adivinha, me deu vontade de quê? Aham! Fazer a movimentação que eu mais gosto. Tô indo lá dar uma volta. Valeu, gurizada. Aquela coisa, né? Curte e envia pro pessoal esse vídeo aí. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.